As melhores marcas e colecionáveis você encontra na loja Collectible Store, link na descrição. Camisetas da Resistência Tokusatsu você só encontra na loja Canicus Moda Nerd, link na descrição. The Great Buddha, a rival, ou Daibutsu Kaikoku, é um filme considerado perdido de 1934. É aí o primeiro filme japonês que se tem conhecimento a apresentar um personagem do tamanho de um kaiju. O filme, infelizmente, foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial, restando somente fotos e publicações da época. Foi dirigido por Yoshiro Edamasa. No enredo, a estátua do Buda no Parque Shurakuen ganha vida, atingindo 33 metros de altura. Depois, passa por atrações turísticas na região de Shukyo, atual Nagoya. A estátua voa então para Tóquio. Um artigo de 1934 da Kinema Junmo descreve cenas em que a estátua passa por cima de um trem, descansa a cabeça em um prédio de três andares, faz geixas dançarem em sua mão e visita o céu e o inferno. Um fato interessante é que esse filme ganhou um remake em 2018 com Akira Takarada e foi feito em cooperação com o neto do próprio diretor original, da versão de 1934. O neto dele auxiliou na produção desse remake. O que é muito legal, porque existem muitos filmes japoneses que têm algum tipo de efeito especial rudimentar, principalmente da década de 30, 40, até 50, até o comecinho de 50 ali, que são considerados perdidos, mas que têm algum tipo de efeito especial rudimentar e que nós podemos considerar como também sendo, de certa forma, raízes para o Tokusatsu. Eu pretendo abordar mais sobre alguns filmes perdidos japoneses, principalmente dessa época da guerra. Muita coisa se perdeu nesse período, mas por hoje foi só isso. Eu sou o Thiago Apey e vamos ficando por aqui. Eu sou o Thiago Apey e vamos ficando por aqui. Eu sou o Thiago Apey e vamos ficando por aqui.